Agora o bicho vai beijar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer minha vez Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trofa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não Tô chegando aí é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não penso ideia não, não quero confusão Nós vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de rua e a pau vai quebrar Tropa de elite, o seguro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, o seguro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, o seguro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, o seguro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar Foda, foda, foda Vai, pêta a bote Tá de bobeira